Corre, co-corre, 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 co-corre Corre pelos becos menores, pra não andar de viatura Corre pelos becos menores, na madrugada a vida é dura Esbota preta, carniceiro, tá virando a esquina Tudo apagado, cheirando carnificina Louco de cocaína, com os olhos estralados Aí Zé, cê não me engana, cadê o baseado? Vai começar a sessão, tortura, chute na perna, soco no rim Tapa na cara, onde quer a boca, quem é o patrão aí fala pra mim Então tem que ser ligeiro pra não cair nas arapuca É sim senhor ou não senhor, pra não levar tapa na nuca Na madrugada a lojinha milhão, sempre esperto, focam com tensão Liga os menores, salve molecão, acabou de subir, fica esperto tiozão As bike motorizada, as RD barulhenta Olheiro na sua função, organizado, eles não aguentam Nos becos de Santa Cruz, nos becos de Ribeirão Os moleque é medalha de ouro no atletismo de ladrão Pula a muro, quebra telhado e não tem outro jeito Se precisa arranca a cerca elétrica no peito Corre pelos becos menor Pra não andar de viatura Corre pelos becos menor Na madrugada a vida é dura Corre pelos becos menor Pra não andar de viatura Corre pelos becos menor Na madrugada a vida é dura Corre pelos becos da serra O podrão já deu o grito, tava eu Ele, o Kenny, o Caio de brito Manda um salve pro mosquito Pro Gilmar e pro Belu Pro Giovanni, pro Lilão Pro Bruninho e pro Dudu É tudo nosso Bid a frente dos negócios Mateuzinho, Júlio Gué Com disposição pra sócio B-boy bola o próximo Nem tudo tá sussu Os mano não escutou meu rap Hoje tá lá em serra azul Corre pelos becos menor Pra não andar de viatura Corre pelos becos menor Na madrugada a vida é dura Corre pelos becos menor Pra não andar de viatura Corre pelos becos menor Na madrugada a vida é dura A vida é dura pra quem é mole Moleque na rua se vira como pode Taurus, Ross, 9 Glock Ponto 40, fuzil, monotof Colete a prova de bala Toga preta pra esconder a cara A fita foi dada Hora marcada Hoje o local, tudo normal Na disposição, olhar fixado A madrugada e frio Pra não andar nada errado Corre, corre, sucesso na vida Tá tudo certo, granada e pedida Fim de semana o rolê promete Samba, rock, reggae, rap Cada um vai curtir sua brisa Gastar pra caralho e pagar a vista Sorte no jogo, azar no amor Pelo amor faz o favor Aí gata, quanto tá valendo o seu amor? Aí cê já viu os moleque ciclete As pina não aguenta, chique chiclete Amanhã os menores se envolvem A grana acabou, bora pro corre Toque, toque, esconde, se revolve Se vive vazio, hoje ninguém dorme Corre, corre Do lado de cá, W, fi Família, consciência, ex atual Agradece o convite Visão e ação, 19 e 16 Corre pelos becos menor Pra não andar de viatura Corre pelos becos menor Na madrugada a vida é dura Corre pelos becos menor Corre, corre, corre Pra não andar de viatura Corre pelos becos menor Corre, corre Na madrugada a vida é dura Corre, corre, corre